Queridos amigos, com muito prazer estamos novamente aqui para o programa Coloquio com Mariluza. Agradecemos a oportunidade que a Web Luz nos dá de estarmos com vocês. Vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. O amor não vive às cegas, embora jamais queira ver as maldades alheias. Augusto César Vanucci no livro Simplesmente Amor. Muito bem, vamos então ver qual brasileiro que nós vamos saudar hoje. Eu te saúdo, doutor Oswaldo Cruz. Nasceu no dia 5 de agosto de 1872 na cidade de São Luís de Pareitinga. Portanto, um paulista. Aos 14 anos de idade, já entrou na faculdade de medicina. Foi um grande sanitarista e pesquisador relacionando as vacinas e a higienização como meios da saúde. Acabou com a peste bubônica em Santos, também no Rio de Janeiro. Durante o governo de Rodrigues Alves, em 1903, ele foi escolhido diretor nacional da saúde e impôs um regime muito severo de higiene e vacinas e tratamentos adequados para o combate à febre amarela. Sempre foi muito perseguido em toda a sua tarefa, principalmente nesta época. Nós nos lembramos que Rodrigues Alves era colega aqui na Escola de Direito do Lago São Francisco, em São Paulo, do Castro Alves, que é o mesmo orientador nosso, o Tomás Antônio Gonzaga. E que dava aulas particulares a Castro Alves, porque Castro Alves não estava muito bem nos estudos. E eles lutaram, ele quase perdeu o posto dele. Houve levantes militares contra o presidente da república, mas outros militares osório, mais evoluídos, impediram o levante militar. E dessa forma, eles acabaram com o surto da febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. E levaram esse conhecimento para o resto do mundo. Mais tarde, em Paris, ele teve uma discussão com o Dr. Hatter, que era um médico alemão, um cientista também muito famoso. E o Oswaldo Cruz dizia que o ricino fazia mal à saúde, o Dr. Hatter que não. Mas, através das pesquisas e de sua argumentação e conhecimento, Oswaldo Cruz provou que estava certo. E o Dr. Hatter deu a mão a palmatória e aceitou os argumentos do brasileiro. Perseguido por colegas, por companheiros, ele trabalhou no Instituto de Saúde do Rio de Janeiro, que passou a levar o nome de Instituto Oswaldo Cruz. Morreu aos 44 anos, depois de ter sofrido muito, vítima de problemas renais. Onde quer que esteja, eu te saúdo, grande brasileiro, Dr. Oswaldo Cruz. Que seu exemplo seiva para todos nós, neste momento difícil em que todos nós estamos passamos. Agora, nós queremos conversar um pouquinho sobre quais são os principais preceitos e direções que o Espiritismo nos traz, a doutrina espírita. Kardec deixou bem claro que, para ele, o verdadeiro Espírita se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que faz, pela sua reforma íntima, combatendo as próprias imperfeições e os próprios erros. E, inclusive, o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor não há salvação. Porque a caridade tem um sentido muito amplo. E Kardec também diz que o amor resume toda a doutrina do Cristo. Então, as pessoas começam, às vezes, a perguntar, mas o que é essa reforma íntima, né? Como que são esses preceitos para uma pessoa ser boa? Sócrates já dizia, e no Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec cita muito Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é muito importante. Sabemos de onde viemos, quem somos, para onde vamos e o que viemos fazer na Terra. Isto é primordial em alguns aspectos para nós. Mas, como que se faz a reforma íntima? A gente consegue fazer essa reforma íntima num dia, da noite para o dia? Uma pessoa que tiver uma índole, ela consegue, numa única encarnação, evoluir ao ponto de ser considerado santo ou anjo? Bom, cada pessoa realmente tem o seu time, tem a sua dinâmica de ação, e uma vida só não nos ajuda de forma alguma a fazer tudo aquilo que nós viemos para fazer. Então, como que a gente começaria a reforma íntima? Eu observando a nós mesmos, percebendo aquilo que realmente se constitui no cerne, na essência do nosso espírito, da nossa alma, o que nos agrada, o que nos desagrada, o que nos movimenta, quais são os nossos ideais, quais são as nossas ligações, quais são as nossas atitudes. Então, eu costumo dizer que uma coisa separa os homens dos meninos, chama-se caráter. Então, a pessoa precisa ter uma atitude moral e ética condizente com o seu conhecimento e com a sua evolução. Vamos errar muitas vezes? Claro. Vamos errar, às vezes, diariamente, muitas vezes, pelo fato de não sermos perfeitos. O único perfeito é Deus. A gente é imperfeito, portanto, vai ter muitos erros. Eu costumo brincar dizendo que Deus não gosta de concorrência. Então, nós já nascemos, embora sem telhas divinas, com muitas facetas negativas na nossa personalidade. À medida que a gente vai se conhecendo, nós começamos a mensurar quanto há de orgulho, de vaidade, de ambição, num sentido negativo, nas nossas atitudes. Hoje em dia, por exemplo, ambição é pouca coisa. O mundo está envolvido numa ganância desenfreada e criminosa, que leva grupos, pessoas, a atitudes muito egoístas. Na pergunta 917, em diante, Kardec pergunta, qual seria a mãe de todos os vícios? O pai de todos os vícios. E Fenelon responde que é o egoísmo. Nós somos naturalmente egoístas. As crianças pequenas, quando começam a querer tudo para elas, é uma atitude esperada na infância. É uma maneira dela defender o espaço dela e de se posicionar. Não é um erro, ah, porque aquela criança é ruim, ela quer tudo para ela. Não, é uma atitude esperada. À medida que ela vai se sociabilizando, ela vai aprendendo a repartir, a compartilhar. E vai aprendendo também a obedecer as regras sociais que lhe são apresentadas na família, na escola e no ambiente onde ela está inserida. Com a vasta cultura no mundo inteiro, realmente o conhecimento espírita faz toda a diferença na nossa vida. E como nós falávamos no pensamento, o amor não vive às cegas. Ele não quer ver a maldade alheia, mas à medida que o conhecimento vem, nós temos que ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. No dizer de Jesus. O assunto, que é muito vasto, sobre a reforma íntima, nos remete à lembrança da parábola do samaritano, à época de Jesus. Um fariseu, que era intérprete da lei, com muita malícia, procurou Jesus, fazendo uma pergunta, o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna? Para ganhar o que seria o reino dos céus? E Jesus lhe respondeu, com uma pergunta, o que está escrito na lei? Percebendo-lhe a malícia. E ele disse, está escrito, amarás a teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse, então faze isso e viverás. Mas não contente, querendo pegá-lo em alguma palavra, o fariseu continuou, mas senhor, quem é o meu próximo? E Jesus contou uma das suas parábolas, uma das mais famosas, que um homem descia de Jericó para Jerusalém, estava em viagem, e durante a sua viagem, foi atacado por um bando de salteadores, que o despojaram de tudo aquilo que ele trazia, e não contentes com isto, bateram e deixaram-no semi-morto à beira da estrada, com muitos hematomas e com muitas machucaduras. deixaram-no ali, e depois de alguns minutos, passou pela estrada um sacerdote, um homem que pregava o amor a Deus, que pregava o conhecimento divino, olhou aquele homem na beira da estrada, e passou sem fazer nada para beneficiá-lo. Logo depois veio um levita, que também passou pelo pobre homem semi-morto, e foi embora. Em terceiro lugar, chegou um samaritano, e Jesus citou os samaritanos, porque eles eram menosprezados pelos judeus. Passou um samaritano, viu aquele homem, se condoeu, desceu do seu animal, pensou-lhe as feridas, colocou-o sobre o cavalo, e levou-o até uma hospedagem. E ali, fez-lhe o socorro devido com médicos, e tendo que continuar a sua viagem, deixou o dinheiro com o estalageiro, e disse, olha, quando eu passar de volta, se este homem lhe der mais algum tipo de despesa, você pode colocar a minha conta, que eu farei o pagamento dessa dívida. E foi embora, depois de ter feito por aquele homem, tudo aquilo que podia. Jesus parou uns momentos, fitou bem, o fariseu à sua frente, e diz, no seu modo de pensar, quem foi o próximo do homem que foi assaltado? Ele disse, foi o samaritano, e ele auxiliou o próximo. Então, você faça isso, e conseguirá aquilo que pretende. Essa parábola do bom samaritano, até hoje, repercute na mente das pessoas, levando-as a se assinar que atitude devem ter se quiserem ganhar alguma coisa. Mas o ideal será fazer o bem sem esperar nenhum tipo de recompensa, nem nesta, e nem na vida futura. Por isso que se diz, dar alguma coisa a alguém, não é tirar de si alguma coisa para essa pessoa, é receber a alegria de quem ganha. Isto nos remete a muitos pensamentos que correm o mundo, né? As pessoas pensam muito no dia a dia, raciocinam em termos de provérbios, né? ajuda-te que o céu te ajudará. Faça o bem sem olhar a quem. E vive incitando uma série de ditos populares, ditos proverbiais com relação ao amor ao próximo. Mas a reforma íntima é muito mais do que isso. A reforma íntima é a gente também combater as próprias deficiências. Então, uma pessoa hoje em dia é muito comum, ah, o meu temperamento é muito difícil, eu não consigo isto, eu não tenho paciência para aquilo, eu não aguento tal coisa. e põe na conta do temperamento e da personalidade todos os atos que a pessoa por si mesmo já considera errados. Ah, eu perdi a minha paciência. Quantas vezes os criminosos falam isso? Perdi a minha paciência e tive um momento de fúria e matei ou fiz, ou quebrei ou fiz algo errado. Ora, a paciência é aquilo que você necessita usar no momento em que ela é exigida. É muito fácil ter paciência e calma quando está tudo bem, quando está tudo em festa, quando as coisas colaboram para a nossa alegria, a nossa satisfação. O difícil é ter a paciência, é manter a calma e a mansuetude no momento em que as pessoas, os eventos, os fatos vêm contrariar as nossas expectativas e desejos e até mesmo, muitas vezes, violentar aquilo que nós estamos construindo, os nossos ideais, as nossas atitudes. lembro-me que em criança, quando a gente, que é muito comum a criança ficar nervosa, fazer birra, se jogar no chão, algumas chegam a ficar roxa, perdem a respiração e as mães e as mães ficam desesperadas. A gente assiste, às vezes, espetáculos nos mercados, nos shoppings, quando a criança está sendo contrariada. Minha mãe não permitia que a gente manifestasse falta de educação ou uma revolta através da birra. Quando a gente dizia, ah, fiquei nervosa, ela dizia, nervosismo é falta de educação e nos obrigava a mudar de atitude. A gente ficava de castigo se faltasse com a educação que ela nos dava ou com respeito aos mais velhos, com respeito a determinadas situações. Tínhamos que aprender a gerenciar a nossa contrariedade frente a um respeito maior também aos demais. acho engraçado então quando muitas vezes mães, pais, pessoas chegam no consultório e dizem, ah, mas ela é muito nervosa, ela tem um temperamento difícil. Me dá vontade de dizer, é porque vocês não foram filhos da minha mãe. Se fossem, vocês aprenderiam que não se pode deixar levar pela grosseria, pela falta de educação, pela violência, quando as nossas disposições estão sendo contrariadas. Aliás, nós não viemos no mundo para fazer piquenique, nós viemos ao mundo para aprender, isso aqui é uma escola e o aprendizado se constitui algo importante na nossa vida e o espiritismo nos dá as diretrizes de como vencer o egoísmo a par e passo, dia após dia, ou nos observando, nos policiando e modificando aos poucos a nossa atitude, ficando calados, muitas vezes, quando temos vontade de responder, porque às vezes o silêncio é a melhor resposta. nos colocando na posição do outro, como nos ensina também, através da compaixão e percebendo o que o outro está sentindo e como está e porque ele não tem naquele momento condições de assimilar aquilo que nós estamos querendo lhe passar ou lhe ensinar. Então, a reforma íntima é um trabalho gostoso e à medida que você vai vencendo as suas dificuldades e as suas imperfeições, uma felicidade nova e um entendimento maior passa a fazer parte do seu espírito. Olha, eu agradeço a vocês, se quiserem entrar em contato conosco, mandem e-mail para a WebLuz, façam suas perguntas que dentro do possível nós teremos imenso prazer de responder. Música Música